Teco! Fala, Teco! A partir de agora, vamos conhecer com todas as crianças os nossos dedinhos! Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Pegos médios, pegos médios, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Panelares, panelares, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Pegos mínimos, pegos mínimos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Teco! Você viu todas as crianças conhecendo os nossos dedinhos! É mesmo, Teco! Agora vamos ver todas as crianças cantando! Polegais, 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 onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Dedos médios, dedos médios, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Anelários, anelários, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Todos os dedos, todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão! Canaco, é muito bom conhecer os nossos dedinhos! Valeu, Canaco!